Hoje o nosso especialista, especialista em direitos do passageiro aéreo, né? Às vezes a gente acha que a gente fica assim, é... Ah, não tem ninguém pra me ajudar, pra me defender, mas a gente tem, né? Tem sim. Ó, você já pode mandar mensagem aqui pra mim, gente, tanto pro nosso Instagram, arroba pgmbomdemais, como também pelo meu Instagram, arroba stefania.fernandes. Viu que a gente tá aqui esperando pela sua mensagem, a sua pergunta e a sua dúvida. Ninguém gosta de planejar uma viagem e ser surpreendido por uma espera maior do que a imaginada. Ou até mesmo descobrir que você já tá lá prontinho pra viajar e vai assim, não vai embarcar. Meu Deus, e aí? Gente, no primeiro trimestre de 2022, o número de atraso e cancelamentos de voos triplicou em comparação a 2021, saltando de 787 mil para 2,2 milhões de ocorrências. É muito grande essa diferença, né? Como é que aconteceu? Situações muito desagradáveis, voos atrasados, cancelados também podem acontecer. Você sabia que você tem direito à indenização por atraso de voo, cancelamento de voo? O que mais, Câncio? Dá pra gente elencar uma série de situações que são, na verdade, a falha na prestação de serviço começa com os deveres da companhia em que ela não faz o que deveria. Logo no início, né? Logo de cara. Bom, Câncio Neto é especialista em direitos aí dos passageiros aéreos. Hoje a gente conversa e logo chegando de um feriado prolongado, né? Exatamente. E daí as pessoas, meu Deus, fui inventar de fazer uma viagem e foi o fim. Uma dor de cabeça, deveria ter ficado em casa, né? Não, sempre é assim, né? Sempre é assim. Câncio, bem-vindo ao nosso programa. Temos aí várias perguntas já de telespectadores, já já a gente compartilha. Mas vamos começar. Eu quero que você explique pra gente que direitos são esses? Como é que funciona essa questão realmente? Estefânia, existem sim direitos e deveres que a gente tem que colocar em pauta antes de começar a viagem. Exato. Primeiramente, bom dia a todos os telespectadores. Um prazer em não estar aqui. É a conhecer da minha esposa. Isso, Mike. Beijo, Mike. E assim, tudo começa o que é o direito do passageiro aéreo, né? É um contrato de prestação de serviços. O passageiro aéreo é um consumidor, assim como qualquer outro de sistema de telefonia, de internet. É um consumidor como outro qualquer. A falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, ela se inicia a partir do momento em que a companhia não presta o serviço contratado pelo passageiro, ela, nesse momento, ela falha na prestação de serviço. Acontece que essa falha na prestação de serviço, dependendo da sua gravidade da situação, ela pode ser indenizada. O que a maioria, quase maioria esmagadora das pessoas, não sabem é que elas podem ser indenizadas. O que pouca gente, tem algumas coisas que a gente deve levar em consideração do que os passageiros normalmente não conhecem, né? Eles acham que, ah, indenização, ah, vou estar enriquecendo ilicitamente, ah, vou estar tentando ganhar dinheiro, sendo que não tem nada de mais, foi só um atraso ali de duas horas, um atraso de quatro horas, coitado da companhia. Aí o pessoal diz, ah, vou colocar na justiça. Isso, ou então, às vezes, tem até medo de falar em justiça, né? As pessoas têm esse receio, essa má fama do poder judiciário, né? O próprio cidadão, ele fica, ele tem receio de exigir os seus direitos, quando, na verdade, o nome já diz, é somente os seus direitos e a gente tem que exigir. E eu, como advogado, também mentor de advogados, tenho a função hoje, ainda mais com redes sociais, internet, né? Esse alcance que a gente tem de informar. Então, na verdade, a gente tem que buscar sempre a conscientização das pessoas para os direitos que elas têm no momento de uma viagem dessa, né? E é informar mesmo. Infelizmente, a desinformação faz com que a gente deixe de ter mesmo, né, Câncio, vários ressacimentos, prejuízos, né? Isso que a gente possa, assim, reaver com qualquer empresa aérea. Exato. Dentro dos deveres que a companhia aérea, ela tem, junto ao passageiro, que é o que próprio determina a resolução 400 da NAC de 2016, é, por exemplo, em caso de atraso de voo, a partir de uma hora de atraso... Já ia perguntar para você, a partir de quanto tempo que a gente já pode acionar a justiça? São diversas situações, na verdade. O que a gente já pode elencar logo de cara, que são as mais comuns, né? O atraso de voo, ele é clássico. Então, o atraso de voo, a partir de uma hora de atraso, a companhia já deve fornecer internet ou comunicação. É claro que já está um pouco defasado, né, porque hoje todo mundo tem celular e tudo. Já tem mãos, né? Mas a companhia deve fornecer. Por quê? Porque uma hora de atraso não é um atraso tão relevante, mas o passageiro, ele deve informar para os seus familiares que vai acontecer um pequeno atraso para não haver uma preocupação. A partir de duas horas, a empresa já deve dar uma assistência de alimentação. Então, já deve dar aquele voucher para a pessoa se alimentar no aeroporto ou fornecer uma alimentação. E eu não estou falando daqueles snacks de biscoitinho, polvilho, aquelas coisas, não. Aqueles não, né? É alimentação de verdade, tá? E a partir de quatro horas de atraso, se envolver pernoite, ou seja, o atraso aconteceu de madrugada. Foi um atraso. A partir de quatro horas, a companhia deve fornecer uma hospedagem, um hotel, para os passageiros e o traslado, né, que vai levar o passageiro do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto, tá? Então, são deveres que elas devem fazer. É claro que, se não o fizerem, já é um agravante da situação, porque o próprio atraso em si, acima de duas horas ali, quatro horas, a gente já considera como passível de indenização. E, infelizmente, é o que a maioria das vezes não acontece. Eles vão deixando os passageiros ficarem, ficarem, e aí, quando o passageiro não vai atrás, aí ele vai ficando, 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 e aí, gente, vira aquela bola de neve. Não é isso, câncer? Depois, vão, os passageiros vão atrás dos seus... Exato. Quando eles têm essa consciência disso. Então, o que é que acontece? Dentro do Código de Defesa do Consumidor, tudo que tiver acontecido nos últimos cinco anos dá direito à indenização. Então... Ah, então a gente ainda tem tempo para poder recorrer? Olha... Essa tua surpresa provavelmente já passou por isso. Com certeza. Porque, o que é que acontece? A pessoa passou por um problema e, com essa desinformação, que, graças a Deus, está acontecendo mais, mais advogados estão atuando na área, mais pessoas estão tomando conhecimento, até pelas próprias redes sociais e estão propagando cada vez mais essas informações, você acaba descobrindo que, olha, eu não sabia, já passei por isso e eu posso ser indenizado. E tudo que aconteceu nos últimos cinco anos dá direito à indenização. E tudo que acontecer para frente ainda. Porque a conscientização, a partir do momento em que você toma conhecimento de que aquilo é um direito, de que aquilo é uma indenização que você pode e deve ir atrás, é um direito seu, toda situação que acontecer dali para frente, a sua mentalidade é outra. Então, agora, com essas informações que eu dei para você aqui, que eu dei para os telespectadores, é exatamente de que, ó, então se a empresa atrasar meu voo em duas horas, a gente tem que me dar alimentação. Então, a pessoa já fica... Ligado, né? Claro. Claro. E os números mostram que os números de casos aconteceram porque existem mais voos, mais passageiros estão viajando. Antes, cerca de 10% dos passageiros ajuizavam demandas judiciais. Hoje é 6%. Por mais que esteja havendo esse boom, entre aspas, mais passageiros entrando com esse tipo de ação, que está ficando cada vez mais divulgada, a partir do... Essa porcentagem, essa proporção caiu. É porque as pessoas estão deixando de procurar, tipo, estão deixando para lá? É isso, Câncer? Não, elas estão entrando mais. Estão entrando mais. Antigamente, as pessoas... Ah, não vou perder meu tempo fazendo isso, mas porque não vai dar em nada. É, exato. É a má fama do Poder Judiciário, né? A má fama. O Poder Judiciário é o quê? É demorado, é caro, tem que pagar advogado, provavelmente vai perder, e no Direito Passageiro Aéreo, não. No Direito Passageiro Aéreo, para quem é maior de idade, você faz tudo pelo procedimento do Juizado Especial. Olha só, gente. Ou seja, se você... Você não tem risco algum, é um investimento, entre aspas, em que você não tem risco algum, porque, normalmente, o advogado só cobra no êxito, que é o meu caso, por exemplo, há vários colégios... A finalização, não é isso? Isso. Se ganhar alguma coisa, você paga o advogado. É claro que tem advogados que cobram para dar entrada também, nada mais justo, cada um tem sua forma de trabalho, mas na minha metodologia, que é o que eu faço há 11 anos e sempre deu certo, não cobro nada para dar entrada, até porque é um procedimento mais rápido de Juizado Especial. Então, eu costumo dizer que são demandas simples, sem custos, sem riscos e de retorno rápido. Olha só, gente, tá vendo? E a gente vai ter o nosso direito aí assistido, né? Claro, claramente. Ó, vamos para a pergunta? Pode colocar aí a primeira pergunta para a gente compartilhar aqui com o nosso especialista. O que fazer eu ter problemas com embarcar com bagagem de mão? Problemas com embarque de mão, que está muito comum atualmente... A gente ouviu uma briga enorme de uma mulher com essa questão de bagagem de mão. Ela abriu a bagagem de mão, tirou tudo. Às vezes a gente quer até se meter, mas a gente fica só olhando, mas a gente dá vontade de ir lá, né? Exato. A gente sente na pele, câncer. Isso. O despacho de mão, na verdade, de bagagem de mão, bagagem de mão até 10 quilos, respeitando aquelas medidas padrão, né? Aquela caixinha que tem ali no guicheiro do ponto. Aí, câncer, eu até desculpa te interromper. Aí já vai do dever do passageiro. Já entra o dever também, né? Isso. Na verdade, é mais do dever do passageiro no ponto de vista de ter o bom senso em relação à segurança do voo, né? Pronto. O que que acontece? A gente, o despacho de bagagem de mão, ele não é obrigatório. Só que tem situações que está acontecendo demais de deles alegarem que a nave está lotada e tudo mais, está muito cheio. E aí eles pedem aquele despacho voluntário da bagagem de mão. Então, aí a pessoa fica naquela. Meu Deus, mas se é voluntário, eu não sou obrigado. Mas aí, ao mesmo tempo, a companhia fica dizendo. Ah, se você chegar aqui, se for obrigado a embarcar, a despachar bagagem, você vai ter que despachar. Isso por conta da segurança no voo. Então, a gente, como passageiro, eu também como passageiro, a gente só tem o nosso conhecimento dentro dessa parte de logística do transporte aéreo, até certo ponto. Porque chega no momento que, pô, eu não quero despachar minha bagagem de mão. Mas eles vão alegar que é motivo de segurança. E aí? No voo. Aí vai ter que despachar. O que que você pode e deve fazer quando chegar num momento como esse? Tira fotos da sua bagagem, tira fotos dos seus pertences, se puder, abrir a bagagem e tirar foto por dentro da mala. Por quê? Outro grande problema que acontece, e é muito comum, além dos atrasos de voo, são problemas com bagagem. Problemas com bagagem envolvendo extravio de bagagem, que é você chegar no desembarque e não achar a sua bagagem. Sua bagagem simplesmente não está lá. Ou então a sua bagagem chegar danificada. Tem vários vídeos virais de bagagem sendo arremessada em escada. E é o que acontece muito mesmo, né? Demais. Só eu, pessoalmente, já tive três ou quatro casos de bagagem danificada. Já teve bagagem danificada minha, que a companhia me deu uma nova bagagem, e essa nova bagagem já quebrou em outro voo. Olha só. Então, são casos assim... É tão comum que eu tenho clientes meus, ao longo desses dez anos de advocacia, que já passaram por problemas de voo, coisa de dezenas de vezes. São clientes com dez, quinze, vinte processos. E não é má fé, pessoal, né? A gente fazendo, se aventurando, não. São problemas que aconteceram, desde cancelamento, atraso, overbooking, problema com bagagem também. E a empresa não se responsabiliza, meio que deixa pra lá. Exato. Eu vi o caso de uma famosa, a Silvia Brás. Ela, em uma viagem, ela sempre viajando muito, e eu vi que ela, uma das viagens dela, a mala dela foi extraviada. E aí tem uma pessoa que trabalha, única e exclusivamente, em ir atrás de bagagens extraviadas. Não sabia. Mas é uma profissão. De bagagens extraviadas, principalmente por essa empresa aérea. E tava lá um montão de bagagens, e ele achou a bagagem dela. E aí ela, tipo, meio que deu um alerta pras pessoas, né? A respeito justamente disso que você tá falando. De fazer fotos. Ela encontrou a bagagem dela porque ela fez foto, mostrou tudo que tinha, estava com a tagzinho do nome. É importante também a gente fazer isso? Demais. Então, todas essas provas que você conseguir mostrar da situação da bagagem antes do despacho, e isso já te permite mostrar, caso ela seja danificada, demonstrar que antes da viagem ela não estava, que a bagagem, às vezes, ela é violada. É algo que acontece também, que meter a canetinha ali no zíper, abrir, fechar e tirar. Já teve cliente meu que teve a bagagem violada e, pasmem, foi furtado duas barrinhas de cereal. É claro que isso não... É claro que isso é uma situação... É constrangedora pro cliente porque ele teve a bagagem violada, as roupas estavam reviradas, mas é o cúmulo do absurdo sumir duas barrinhas de cereal. Na época, isso aconteceu em sete anos atrás. Teve um caso também muito recente agora, que até viralizou bastante nas redes sociais, que foi com a Alicia Cândido. Também cirurgião dentista, também conhecida daqui de Teresina. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu no caso dela? Ela chegou, ela viajou pra Argentina e chegou lá, a bagagem dela foi extraviada. E durante toda a viagem dela na Argentina, ela ficou sem a bagagem. Ela só recebeu a bagagem de não voo de volta, já na conexão em Guarulhos, né? Então, ela passou a viagem inteira na Argentina sem a bagagem. Então, a gente já mobilizou a ação, a companhia fez proposta de acordo em audiência, ela recusou de pronto por tudo que ela passou já, por todo o sentimento causado, né? E se você for ver, imagina só, você se planejar pra fazer uma viagem, quanto tempo foi o planejamento dessa viagem, comprar roupa de frio, comprar os looks lá pra você fazer todo dia. Eu tenho duas irmãs, minha esposa também super aficionada com fotos, chega lá e simplesmente todas aquelas suas roupas, todos os seus pertences que você não tinha mais como usar. Então, ela teve que comprar diversas roupas lá, todas as roupas, na verdade, que ela usou na viagem. Imagina a quebra de expectativa que é. Total. Eu também já tive uma bagagem, eu viajei, fiquei também quase que, quase foi uma semana, não, fiquei uma semana sem minha bagagem. E olha, que foi uma viagem pra estudar fora. A sorte que todo lugar a gente encontra brasileiro, né? E aí encontrei duas amigas que ficaram me dando esse suporte quando a minha bagagem chegou toda bagunçada, mala quebrada, rasgada. Graças a Deus, não tinham tirado nada, mas eu fiquei uma semana também vestindo e eu ainda, como eu tinha saído de um voo pra outro lugar, de uma cidade pra outra, de um país pra outro, eu tinha na pressa colocado meu dinheiro dentro da mala. Eu tava com dinheiro dentro da mala, minha gente, preste atenção, olha o sufoco que eu passei. Fiquei dependendo dos outros também durante uma semana. Lá nos Cafundó do Judas. Foi uma confusão também quando a mala chegou. E quando eu cheguei lá no aeroporto que minha mala não apareceu, eles só me ofereceram um saquinho assim que tinha uma camisa branca, um creme dental e uma escova. Eu surtei. Eu surtei, literalmente surtei. Não, essas situações são, de tudo que já aconteceu, são situações absurdas. Essa parte de extravio de bagagem, por exemplo, é muito difícil hoje a empresa de fato extraviar definitivamente a bagagem, de perder e não achar mais. O mais comum de acontecer é exatamente o extravio temporário, que é quando a bagagem é devolvida. Às vezes questão de horas, às vezes questão de dias. Então já teve cliente meu que passou 21 dias, foi para a Europa, chegou lá, desembarcou sem a bagagem, passou 21 dias sem a bagagem, na Europa, voltou para o, se não me engano, era de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e a companhia deu como perdida realmente a bagagem dele. A bagagem. E aí ofereceu indenização de mineiro administrativo, ofereceu cerca de 3 mil reais, eu disse para ele aceitar, que não influenciaria na nossa demanda judicial também. Aconteceu que mais de 21 dias depois, ou seja, 42 dias de extravio, a bagagem dele foi encontrada. E aí 42 dias de extravio. Claro que foi passível de indenização também, fizemos a ação da mesma forma, ele e a esposa foram indenizados de fato. Agora imagina só você passar 21 dias na Europa sem bagagem nenhuma. Tá doido, eu não estou te falando que eu fiquei uma semana que eu quase surto. A gente recebeu uma mensagem aqui, parabéns pelo TMS, que eu estou acompanhando de Recife, então um beijo para todo mundo que acompanha a gente de Recife. E você atende todo o Brasil, né? Tenho alunos e clientes em Recife também. Acompanhei pelos stories o sofrimento dela, ela disse que viu a Alicia, né, sem mala, aí em Buenos Aires. Gente, mas realmente é uma tortura, né? A AirTag indicando, ela disse que coloca, sempre indicando a AirTag na mala, que ajuda bastante, né? Isso é a... A CITO. A situação da AirTag é interessante, eu tenho um amigo pessoal de longa data, Lucas Souza, um abraço, Lucas, procurador-geral do estado do Maranhão. E ele fez uma viagem recente agora pela Europa e ele colocou uma AirTag na bagagem dele. A situação inusitada é que a bagagem dele foi extraviada e a companhia não sabia dizer onde é que estava a bagagem, só que ele, pelo aplicativo, ele sabia. Eu sabia, então, ele estava acompanhando o tempo todo onde é que estava, você estava na Suíça, na Polônia e tal. E aí? E aí ele ficava em contato com a companhia para saber onde é que estava a mala, para poder organizar como é que seria a devolução, porque ele estava fazendo um tour pela Europa, né? E só que ao mesmo tempo a companhia, ó, não estamos ainda sem parecer da sua bagagem e tudo mais, mas ele sabia onde é que estava o tempo todo. Ele, ó, eu estou vendo aqui, minha bagagem está na Polônia. Lá, estamos verificando e tal. Então, assim, ele sabia mais informações do que a própria companhia. Que loucura, gente. Olha só, esse vídeo que viralizou Semanas aí, né? Das pessoas, como você falou, jogando a mala dos... Olha, gente, eu vi a pessoa fazendo isso com a minha mala. O que a pessoa... Olha isso, nem aí. A pessoa só tem um trabalho, né? Não é? E vai de qualquer jeito. E olha só o que que faz. Olha aí, ó, joga a mala de qualquer jeito, pega a mala de qualquer jeito, e às vezes a gente coloca coisas tão importantes emocionalmente para a gente, que a gente despacha, né? Exato. E que vai trazer também para levar para outras pessoas, assim, que tem um cunho emocional muito importante e as pessoas não se importam. Bom, vamos para mais perguntas de telespectador, gente, para a gente compartilhar aqui com o Câncio Neto. Especialista em Direito de Viajantes, como é feito o reembolso da passagem aérea? Cara, reembolso da passagem aérea, isso aí é a coisa mais comum que tem. Foge até um pouco do caráter de indenização, que esse tipo de demanda de reembolso de passagem, que é aquela coisa das tarifas. Ah, se você emitiu a passagem pela tarifa light, se você cancelar, você não tem direito a nenhum reembolso, só tem direito a taxa de embarque de 80 reais de volta. E é o primeiro erro que acontece e é muito comum. Então, antes de passar por um atraso, o cancelamento de passagens, por parte, por iniciativa inclusive do próprio passageiro, é muito comum de acontecer e ele não ser reembolsado de forma alguma. Então, tem situações, por exemplo, a Xenia Magalhães, que é cliente minha de longa data também, e recentemente a gente conseguiu reembolso de uma passagem dela de 2019, em que ela não viajou e nunca tinha ido atrás, nunca tinha ido feito nada a respeito dessa viagem da Europa. E a gente conseguiu esse reembolso de maneira administrativa, inclusive, no mesmo dia, em dois dias, a gente conseguiu esse reembolso. Bem verdade que foi reembolso, não foi em pecúnia, mas foi em crédito de viagem. Então, cerca de 5 mil reais ela conseguiu para ter disponível para ela no seu wallet, na sua carteira ali dentro da companhia, para ela usar a qualquer momento, como bem entendesse. E a pessoa compra, a pessoa paga, como é que a pessoa não vai ter direito de nada? Exato. Só que a companhia diz assim, ó, a regra da tarifa é essa. E pela desinformação, é isso que acontece. Então, pela desinformação, como as pessoas não são conscientes dos deveres da companhia, nem dos seus direitos, elas deixam passar esse tipo de situação. A Xenia deixou passar por 5 anos, mas ela, tendo eu como advogado, eu disse, ó, isso aí dá para a gente conseguir. Mas aí também é preciso a pessoa ter documentos, né? Isso, os documentos são os mais simples possíveis, é a passagem. Olha isso, é só isso, então se você tiver a passagem. Ah, não, foi de tal, ah, eu acho, não, tem que ter uma coisa. É a passagem, isso, a gente chama do código localizador, aquele códigozinho de 6 dígitos que você recebe, pode ser números ou letras, né, ou número de ordem de compra também, tudo que comprove que o que é esse localizador, o que é o código de reserva, esse código de 6 dígitos, ele nada mais é do que a maneira que a companhia tem de identificar que aquele passageiro realmente comprou aquela passagem naquele voo, naquele dia. Naquele dia. Então, a passagem, ela serve tanto para fazer uma ação de indenização, como também para exigir administrativamente o que for de direito. Essa questão do reembolso é interessante falar, porque independente da regra tarifária que você tenha emitido a sua passagem, normalmente a companhia, ela quando faz esse cancelamento, ela cobra uma taxa abusiva. normalmente ela cobra quando não a passagem toda, ou seja, ela não reembolsa nada, só reembolsa a taxa de embarque. Ela reembolsa o mínimo, assim, teve outra cliente minha que ia para Israel e na época teve todo o problema que aconteceu, ela tentou cancelar o voo por um problema de saúde e a companhia, em vez de reembolsar os 5 mil ali da passagem, só reembolsou 400 reais. Ou seja, não foi só a taxa de embarque, foi um pouco da passagem, mas foi claramente uma multa abusiva, né? Então nisso a gente conseguiu o reembolso integral da passagem também, tá? Por motivo de saúde que também dá essa possibilidade, né? Porque... eu estava com uma passagem, aí eu peguei e não podia viajar por motivo de saúde, aí eles me passaram toda uma documentação, olha, infelizmente a gente não vai poder fazer isso por você, papapá, só que acabou que eu viajei mesmo, né? Mas eles disseram que não ia poder, agora já sei, pode, e não precisa ser de saúde também, saúde fica mais escancarada e do seu direito. Se você só quer cancelar e realmente a companhia cobrou uma taxa abusiva, ou seja, 90% de multa, 100% de multa no valor da passagem sem reembolsar, isso é abusivo e você consegue, inclusive administrativamente, esse reembolso. Eu vou agora, olha, tudo bem, eu não quero mais não vou mais prolongar o assunto, eu não vou falar com o meu advogado, Câncio, né? Tipo isso. Tudo bem, você tá falando isso, ok, não vou falar mais nada, não. Perder 40 minutos em ligação, Desculpa, não quero mais falar com você. Façam isso agora, viu, gente? Ó, aqui tem pergunta sobre overbooking, a gente tinha até separado um vídeo do Instagram, é da rede vizinha, vou falar assim, falando sobre overbooking, vamos ver. Essa sou eu deitada no hotel que a Gol pagou pra mim ontem. Gente, é super importante saber o direito do viajante, super importante. Tentaram ontem me passar pra trás em vários momentos, fui firme, sabia exatamente o que eu precisava e que eu tinha direito e consegui tudo. Vou mostrar pra vocês. Pra você que não tá entendendo nada, eu vou te explicar. Ontem quando eu fui fazer o embarque no avião, a atendente falou comigo, olha Camila, seu check-in caiu, eu queria que você ficasse ali e esperasse todo mundo entrar aqui, eu vou ver se vai ter lugar pra você dentro do avião. Eu já tava com o check-in feito, cumpri a passagem há um tempão e mesmo assim não consegui entrar, porque a Gol vendeu mais assentos do que tinha disponível. Isso chama overbooking. Eu já tinha despachado mala, minha mala tava lá dentro do avião e eu não ia conseguir embarcar naquele dia, no caso ontem, porque não teria mais voos depois do horário. O aeroporto de Congonhas fecha às 23 horas e não tinha mais voo. O que que aconteceu? Desci, pedi pra eles tirarem a minha mala de dentro do avião, porque eu precisaria dela. E foi assim feito, então deve ter atrasado um absurdo pra esse voo ter saído. Peguei minha mala que eu tinha despachado, volto cão, arrependido, e fui pra área de check-in pra negociar a minha estadia, alimentação, transporte e próximo voo que teriam que me realocar. A única pessoa que não entrou no avião, o avião. Quando eu chego na área do check-in, qual que é a proposta? Olha, dona Camila, gente, já virei dona, senhora, tia. Vamos te colocar amanhã no primeiro voo pra Belo Horizonte, sete horas da manhã. Obrigada. Eu falei, cara, não, 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 não. Não quero ir nesse voo das sete da manhã. Amanhã é meu primeiro dia de férias, não quero acordar cedo, pegar trânsito, correr pra pegar voo tão cedo. Que horas que você tem? Ah, tem tal hora. Escolhi um voo e falei, beleza, muito obrigada. E onde você vai me colocar? Aí já peguei hospedagem. Ótimo, muito obrigada. Qual alimentação que eu tenho direito? Jantar? Ó, aí é um relato, é real, né, e que realmente que acontece. E ela falou praticamente um passo a passo, né, Câncio? Exatamente. Bem, muito bem instruída por sinal. Mas, ou não sei se muito bem instruída por um advogado, não sei se ela é advogada ou pela própria companhia. O que ela relatou aí são diversos deveres que a companhia, ela é obrigada a fazer. A fazer. Então, o que é o overbooking, né? O overbooking é quando você, é quando a companhia vende mais passagens do que a capacidade da aeronave. Então, a capacidade da aeronave hoje, um voo desse doméstico nacional, é a capacidade em torno de 180, 190 passageiros, 200 passageiros, e é vendido além da capacidade. Ou seja, o passageiro comprou sua passagem normalmente, chega pra embarcar, e quando chega lá, não, a aeronave tá lotada. Aí você pensa, sim, mas eu paguei, tá tudo ok. Fiz o meu check-in. Fiz o meu check-in, tá tudo certo. Quando a gente faz o check-in, a gente acha que tá tudo ok, né? Que tá tudo ok, e não é sempre assim, infelizmente. Então, chega lá e você tem a surpresa de, na fila, receber a informação de que a aeronave tá lotada e você vai ter que encerrar uma acomodada pra outro voo. Nessas situações do overbooking, né? Overbooking é o excesso de reservas, né? Reservas acima da capacidade. Ele, você naturalmente acaba acontecendo um atraso de voo. Por quê? Porque você chega pra embarcar e você não vai embarcar naquele voo. Necessariamente, consequentemente, você vai ser remarcada pra outro voo. Logo, esse novo voo vai sair depois. Então, esse atraso pode ser duas horas, três, quatro, dez horas depois, no caso dela, um dia depois, provavelmente. Então, já é um atraso com um lastro muito maior. O overbooking também, ele é uma conduta abusiva da companhia aérea, também já tem entendimento jurisprudencial pelos tribunais também, Superior Tribunal de Justiça também, de que é uma conduta abusiva passiva de indenização por danos morais, tá? E nessas situações é que entra a questão dos deveres da companhia. Por exemplo, no caso dela, houve o overbooking com um atraso superior a quatro horas envolvendo o pernoite. Então, a companhia, ela forneceu hospedagem, forneceu o traslado que levou até o hotel, a alimentação, a alimentação. O que que acontece? O segundo erro do passageiro, quando o passageiro não sabe disso. Numa situação dessa, ela recebeu toda a assistência. Como ela recebeu essa assistência, ela pensa que não pode ser mais indenizado. E pode? Pode. Isso aí é apenas o dever, uma assistência material que a companhia dá. Se você for ver o seguinte, se a companhia não tivesse dado essa assistência, o que que ela teria que fazer? E você perdeu, assim, algo muito importante que você ia fazer no seu destino, né, Câncer? Exato. Isso aí já é um agravante da situação. Você nem precisa perder um compromisso, de fato. O simples fato de acontecer aquele problema já é um constrangimento muito elevado. É claro que a gente tem que deixar, trazer isso nos autos, trazer isso pro juiz, a informação, de que houve um constrangimento, de fato, porque, por mais que ela não tenha perdido um compromisso, mas você perder 24 horas do seu dia, você já podia estar na sua casa, e você estar um dia a mais numa viagem que não era pra estar, a gente já tem isso com o desvio produtivo, né, uma teoria que a gente utiliza também na petição inicial, no processo, né, que é a teoria do desvio produtivo do consumidor, em que ele protege o tempo como um bem. Um bem a ser tutelado é o tempo do consumidor. E só quem sabe é a pessoa que está perdendo lá onde você deixou de ir, né? Antes do intervalo, dá pra mais uma pergunta? Vamos lá, mais uma pergunta. O que fazer se o voo atrasado for cancelado? Bom, você já até mencionou aqui, né, fazer todos os registros, ir atrás dos seus direitos, né? Exatamente, claramente. Tem diversas situações, né? O voo, ele pode ser cancelado ou atrasado. A diferença é que quando o voo, ele sofre um atraso, aquele mesmo voo, ele sai normalmente, ele sai logo depois, né? No cancelamento, aquele voo não sai mais e a pessoa é realocada pra outro voo. Nisso acontece necessariamente o atraso. Quando acontecer o atraso, você pode solicitar alguns documentos pra companhia aérea, como é o caso de declaração de contingência, você pode solicitar tirar fotos do painel também, mostrando que o voo foi cancelado, que o horário foi diferente, deixa salvo ali a sua passagem, o cartão de embarque, tá? Tudo isso são documentos essenciais pra mobilizar ali uma ação judicial, claro, né? Claro que você tem tudo no seu e-mail também e a gente tem outras formas de descobrir se o voo tá atrasado ou cancelado também, a gente passa isso pros meus mentorados também. Aplicativos, né? Tem, aplicativos, plataformas que você consegue verificar que horas o voo deveria sair, que horas ele efetivamente saiu, se o voo saiu ou se ele foi cancelado, então, são outras formas de conseguir essa mesma informação. Então, é claro, se você não conseguiu essa declaração de contingência lá, fica tranquilo que seu advogado certamente vai poder te auxiliar e conseguir essa informação. Se a empresa der, ótimo, salvo, que aquele documento já deixa ele escancarado que a companhia sabe que houve um cancelamento, tá assinado por um funcionário dela, tá timbrado ali com o time da companhia, então, chega lá, excelência, é o seguinte, o voo do meu cliente foi cancelado, tá bem aqui, a declaração fornecida pela própria companhia dizendo que o voo foi cancelado. Então, aqui, ó. Tá aqui. Tá sem jeito já. Não posso fazer nada. Não fui eu, foi a companhia. Tá aqui, tá a prova cabal disso. Nossa, são muitos fatos e casos inusitados que podem acontecer, né? Falar o dia todinho. Falar o dia todo. Mas, assim, o que a gente pode deixar aqui pra todos os nossos telespectadores é que as pessoas podem ir atrás dos seus direitos, né? Devem. E tem quem possa ajudar vocês, não é isso? Exatamente. Então, assim, você hoje, quem não sabia, tá sabendo agora, cancelamento, atraso, extravio, bagagem danificada, qualquer problema relacionado à passagem aérea, você pode ser indenizado. Tudo que tiver acontecido nos últimos cinco anos, tá, pessoal? E daqui pra frente, principalmente, o interessante nesse tipo de conscientização é que agora, na próxima vez que você viajar, você já vai com outro pensamento. Outro pensamento. Então, tem clientes que viajam a vida toda e nunca passaram por um problema de voo. Como tem gente que viaja uma vez só e passa por um problema. Então, o importante é a gente estar consciente dos nossos direitos. Porque na hora de pagar caro numa passagem, a companhia aérea não tá nem aí. Se tu quer parcelar em 15, se tu quer parcelar em 12. E a preparação que a gente fez pra essa viagem, eu mesmo tive um sufoco na viagem que eu fiz com o Rafael José e assim, tanto que fiquei assim até traumatizado. Eu tô deixando ele crescer mais um pouquinho pra eu poder viajar com ele de avião. Só quem passa sabe como é cansativo. Foi bastante, viu? Pra você que tá ligando a TV agora aqui junto comigo, estamos com o nosso advogado especialista em voos, né? Câncio Neto, falando sobre direitos e deveres dos passageiros com empresas aéreas, nos aeroportos, que a gente vê tanto absurdo, né, Câncio? É impressionante. Toda hora. Toda hora. Acontece. Porque a gente vê, principalmente eu que trabalho com isso, Então, naturalmente, os passageiros, eles vêm trocando essa ideia, falando a respeito, né? E aí a gente vem sempre trocando essa ideia, né? Do que vai acontecendo pra gente ter essa dinâmica de que quando acontece a situação, saber passar a informação direitinho. Gente, já coloca o Instagram do Câncio que as meninas ainda não colocaram. Coloca o Instagram do Câncio aí pra você que quer... Tá aí, ó. Câncio Neto e Câncio Adfocacia, né? Isso, exato. Tá aí pra você já seguir, tem alguma coisa aí que você esteja há algum tempo... Até cinco anos, né, Câncio? Até cinco anos. Os últimos cinco anos. Deixa eu voltar aqui pro Câncio que a gente ainda tem algumas mensagens... Aí, acabei. Oi, a Câncio programa acabou. Presta atenção. Passou que a gente nem viu. Bom demais. Passada. Bom demais. Você tem que voltar mais. Tem mais perguntas pra gente responder, menino. Faz outra tomada. Vamos ter outra tomada. Pode ser. Câncio, bom dia. Obrigada por você estar aqui hoje junto com o nosso programa. Um bom dia pra você também aí, ó. Beijo, minha gente. Amanhã a gente se encontra. Meu Deus, acabou que eu nem pinho. Tchau, até amanhã. Oi, a Câncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?